Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, tá gente? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje é mais um vídeo que eu amo demais, tá gente? Que é vídeo de comprinhas, creio que muita gente gosta, né? Principalmente aí as donas de casa, então dessa vez é comprinhas para o lar, tá certo? Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando teu like, tá certo? Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, venha fazer parte da família, tá gente? A gente comenta aqui embaixo o que vocês acharam, compartilha o vídeo e é isso, tá bom, amores? Então essas compras não foram todas de uma vez, são algumas coisas, eu vou comprando, vou guardando, quando eu vejo que tem uma quantidade que dá um vídeo bacana, eu venho mostrar para vocês com muito carinho, tá certo? O pessoal está com calor, eu estava aqui dando uma pintada aqui em algumas coisas aqui em casa, mas agora eu vim fazer o vídeo porque eu quero já usar as coisas, tá certo? Então é isso, vamos para o vídeo. Amores, eu vou começar com a comprinha que eu fiz no armazém, tá certo? Eu comprei esse spray preto aqui, ele é o Colo Jet, o preto fosco, não sei se vai dar para focar aqui, mas ele é o preto fosco, tá certo? Eu comprei para estar mudando a cara de alguma coisa, às vezes a gente quer mudar, inclusive eu já mudei, tá? Foi esse castiçal aqui lindo, ó gente, ele é um preto fosco, gente, esse spray ele é maravilhoso, seca muito rápido e tem uma cobertura muito boa Então esse castiçal, ele está no vídeo de comprinhas aqui que eu postei no canal, dá uma procurada aqui, tá? Assiste meus vídeos E ele era na cor de... Ai gente, tem um branco... Aquela cor de inox, né gente? Então eu acabei mudando aqui, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê, porque combina mais com a outra peça que eu comprei para deixar no banheiro, na sala, enfim Eu estou pretendendo colocar ele no banheiro, mas depois eu posso estar trocando o lugar e eu gostei bastante, ó gente Ficou bem pintado, é uma cobertura muito boa, então ele era cromado, tá gente? Então eu pintei aqui nessa cor preto fosco, ficou maravilhoso, foi com esse spray aqui Inclusive eu vou até depois ver o que é que eu quero mudar, dar uma pintada E comprei também, né? No vídeo de comprinhas e das coisas que eu vou melhorar na casa Eu falei que tinha trocado as portas, então eu comprei essa seladora aqui da Icine Para estar dando uma selada para poder passar o verniz E essa aqui é a seladora concentrada, linha profissional, acabamento encerado e melhor desempenho do verniz Foi R$27,50 E eu comprei esse aqui, tá? Ele encolou E comprei também o verniz, né? Para estar envernizando aquelas molduras e o alisar da porta Para ter um acabamento legal, o verniz que eu comprei na Coimbuia Que é mais essa cor aqui mesmo, tá gente? Esse tom mais de madeira, foi R$24,50 E eu comprei essa aqui da Starlux Então foi esses dois aqui E comprei também o pincel, tá? O pincel eu procurei e não encontrei Mas comprei um pincel para estar dando um acabamento nas molduras e no alisar das portas E no armazém foi isso Comprei também na Tapaué, né? Vocês sabem, quem me acompanha Eu sou consultora, mas eu compro as peças para mim E no vídeo anterior era para eu ter mostrado, mas eu esqueci Como eu também nem usei ainda, eu resolvi mostrar para vocês Esse mini escorredor aqui, muito fofo Que tem esse detalhe aqui para encaixar, né? Na peça, na Tapaué, na vasilha que você estiver usando Tem os furinhos aqui, tá vendo? Lindo, né gente? Tem os pezinhos muito fofos Então eu comprei esse aqui, não lembro o preço Se eu não me engano, estava por R$27,90 Aliás, o spray foi R$15,00, tá certo? E comprei também essa tampa aqui para micro-ondas Nesse azul lindo, esse azul royal, né gente? Um azul muito bonito Tampa para micro-ondas Então ela tem os furinhos aqui justamente para ter a passagem do ar do alimento E o bom é que evita de sapiscar ali de comida o micro-ondas Então evita que ela é sujeira, né? Aqui tem esse apoio para pegar Ele é brilhante na lateral Fosco aqui, tá certo? Então foi essa tampa para micro-ondas E eu, gente, eu não lembro agora quanto que foi, tá certo? Mas foi esse aqui da Tapaué Agora, da Lab Scree Só foram dois produtinhos Que toda vez que eu ia comprar Ou estava por R$19,90 Ou era R$24,90 Uma coisa assim, tá gente? Eu comprei mais para decoração do banheiro, tá? Depois eu posso mudar de lugar Enfim, eu sou dessas que gosto muito de mudar Se você gosta de mudar as coisas na sua casa Comenta aqui para eu saber, tá certo? Então eu comprei essa suculenta aqui Maravilhosa, gente Ele tem esse tecido que envolve aqui O vazinho, ele é em vidro Foi na Lab Scree, como eu falei E estava na promoção Toda vez eu queria comprar Mas eu achava caro E eu desistia Então ele estava por R$9,98, né? Então R$10,00 E eu comprei dois, tá? Isso daqui com essa estampa E comprei essa outra suculenta aqui Nessa cor roxinha Também em vidro E eu gostei bastante, ó, gente Muito fofo A estampa é diferente Para estar dando uma decorada Uma melhorada aí no banheiro, né? No quarto, enfim Onde a gente quiser dar aquela mudada básica Agora eu vou mostrar para vocês Uma compra que eu fiz na Riachuelo Tá certo? Aliás, duas compras Que eu fiz na Riachuelo Uma eu tirei já da embalagem, gente Vou baixar aqui para pegar os produtos Tá certo? E está tudo bagunçado aqui Mas eu vou mostrar assim mesmo Tá certo? Eu não usei ainda Foi um jogo do lençol Que estava em promoção Na Riachuelo, né? A minha cama é tamanho Queen Então só tinha esse Que estava de R$89,90 Por R$59,90 E eu amei demais, tá? A estampa é essa daqui, ó Essa é a fronha Essa estampa assim Esse fundo cinza com essa estampa Eu gostei bastante Então vem duas fronhas O lençol de cima Que está todo aqui bagunçado Porque eu tirei da embalagem Ó, gente O lençol de cima Um tamanho bem ok O tamanho Queen Então eu gostei bastante Foi R$59,99 Como eu falei Então eu achei que o preço estava bom Por ser tudo que é para cama Queen King sempre é mais caro E o lençol de elástico Eu gostei muito do material Tá, gente? Ó Esse cinza liso Né? E tem elástico Em todas as pontas Tá certo? Ó, gente Tem elástico aqui, ó Em todas as pontas E eu gostei muito, tá, gente? Então foi esse kit aqui De lençol E para finalizar Eu cheguei lá, né? Estava olhando as coisas Vi uma peça Que me apaixonei Que vai para o meu banheiro Mas é uma peça Que pode ser usada Em vários cômodos da casa Que é essa lindeza aqui, ó Gente Deixa eu afastar aqui Para vocês verem melhor Então eu gostei bastante Eu vou colocar no banheiro Depois eu vou mostrar para vocês Como que ficou Eu creio que vai ficar muito bom Muito bonito Aqui atrás ele tem É... O ganchinho Para estar colocando o prego Tá certo? Dos dois lados E eu gostei bastante A madeira aqui Ela é em MDF, ó, gente Em MDF Com esses compartimentos Então cabe bastante coisa Para você estar decorando E o valor estava R$99,99 R$100, tá, gente? R$99,90 R$100 Mas eu achei que valeu super a pena Só tinha dois Quando eu comprei E se eu pudesse Eu tinha trazido os dois Para colocar o outro Em outro cômodo Inclusive quando eu fui Outro dia lá Já não tinha mais Tá, assim Então, assim Vou super rápido, né? Essas coisas assim Personalizadas Essas coisas assim É... Sempre Acaba realmente Acabando rápido E agora, gente Eu vou virar a câmera Para mostrar para vocês Uma compra que eu fiz No Mercado Livre Que eu também estava Querendo muito E chegou ontem Essa compra Então agora eu vou mostrar Para vocês, tá certo? Vou virar a câmera aqui Então, amores Essa é a comprinha Que eu fiz, né? No Mercado Livre Eu estava querendo Já há um bom tempo Essas banquetas Porque eu tenho um murinho aqui Que é tipo Cozinha americana Então eu estava querendo Duas banquetas Essas que eu queria Estava um preço bem alto Mas aí eu resolvi Comprar dessas aqui mesmo Que vai atender super bem E eu quis deixar assim No plástico Para mostrar para vocês Como que veio Super bem embalada O encosto aqui Com a proteção muito boa Aqui a notinha fiscal Aqui o nome da loja Tá certo? O vendedor Super atencioso É o Tila Shopping Comércio Tá certo? E eu só dobrei aqui Porque tem algumas informações Minhas Tá certo? Então agora eu vou tirar Do plástico Para mostrar para vocês E espero muito Que vocês gostem Gente Aqui minha banqueta Ai meu Deus Estou apaixonada Por ela Tá gente Um acabamento Muito bom Gostei Ó gente Não liga ali não Tá? Porque a gente tem Uma pintada Em algumas coisas Aqui em casa Então tá Tá sujo Ainda para limpar Mas eu amei A altura aqui Do encosto Também Ó Um material muito bom Aqui é um corinho Tá? Não é branco Esse corinho Eu escolhi na cor bege Mesmo Eu queria na cor cinza Mas não tinha Então eu fiquei com esse bege Zinho aqui E eu simplesmente Amei minha banqueta Tá gente? Minhas banquetas Né? Muito bem embalada A gente deu um trabalho Para desembalar Por isso que eu só Tirei de uma E vou tirar da outra E mostro as duas Para vocês Tá certo? Vem envolvida Com bastante Plástico bolha Também Então eu Amei gente O que é que vocês acharam? Eu vou só dar um pausa Para abrir a outra Então amor Esteca enfim Consegui aqui Tirar né? As coisas da outra Mas vem muito plástico Tá gente? Tudo isso é plástico Que vem nela Muito plástico bolha Vem com esse corinho Aqui também assim Protegendo Aqui o encosto Eu gostei muito Tá gente? Veio perfeita Ó muito plástico bolha Sem nenhum arranhão Sem nenhum defeito Tá? Pelo menos A minha compra Valeu super a pena Né? E assim está Minhas duas banquetas Ó gente Tá? Aqui estão Minhas duas banquetas E o vídeo foi esse amor Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijão Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau